Fala nação, é hora de matar a saudade e o jogo do Mengão contra o Boa Vista terá transmissão ao vivo e com imagens. Quer ver o Mengão jogar? Então chegou a hora! Flamengo e Boa Vista! Quarta, dia 1º de julho! Transmissão exclusiva com imagens na FlaTV! Assista ao vivo no YouTube, no Facebook ou no Twitter do Mengão!